Nossa, que bonito que ficou depois de pronto. Olha só, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha que lindo. Então nós temos que fazer 10 partes dessa. Isso, 10. Duas de cada cor. Se quiser também fazer uma de cada cor, ou todas de uma cor só. Se tiver restinho e quiser, né? Isso, vai acabando com o que temos. Então 10, contando que essa aqui seria colorida também. Isso. Se não, a gente faz 8 e as duas do meio, se você quiser fazer como esse que a gente tá mostrando agora, as duas do meio, você não faz verde e a cor da flor diferente. Faz tudo no barbante cru, né? É, tudo no apolo. Então, aí na semana que vem, a senhora vai ensinar a como costurar e fazer o arremate em volta. Isso. Que é esse bico aqui. É só um leve biquinho, né? Você tem um bem simplesinho. É, porque como ele já é bem enfeitado, também não pode ter muita coisa, né? Muita coisa, senão tira a hora da minha cabeça. Dona Leila trouxe uns tapetes pra mostrar pra mim hoje. Eu quero mostrar pra vocês aí de casa, que eu achei muito bonito. Olha só que bacana. Achei lindo, dona. Essa cor de barbante, maravilhoso também. É, combinou bem também, né, Keila? Olha só, também com restinhos de barbante, apolo, né? Do apolo, isso. Aí, ó, tá vendo? Outra sugestão. Não, esse barroco, esse apolo. Ah, tá. Esse aqui é o barroco. É, o barroco é o colorido. Então, com restinhos de barbante barroco, ela fez um tapete, olha que bonito. E olha esse, é o formato de um coração, né, dona Leila? Isso, bem. Olha só que bonito. Ó, também é três quadrinhos. Hum, é quadradinho reformando o coração. É três quadradinhos e emenda eles. Muito bonito. Depois, trabalha em volta, em ponto alto. Parabéns, a senhora é muito criativa, muito bonito os seus trabalhos, viu? Obrigada, Keila. E se você gostou desse trabalho que a dona Leila fez e esse que tá mostrando, ficou com qualquer dúvida, mande um e-mail pra gente ou vá pessoalmente fazer aula com a dona Leila em Votoporanga na Casa do Artesanato, tá bom? Fica o convite pra você. Espero que você tenha gostado do nosso Arte Fácil de hoje. Um grande beijo e até a semana que vem. Tchau, dona Leila. Obrigada, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.